Ok, a aula está sendo gravada, tá, pessoal? Começar a falar sobre a prova, né, com essa aula gravada logo no início. Sabe, existe uma desvantagem muito grande para nós, professores, quando a gente faz uma prova escrita, porque a gente fica praticamente um dia e meio, ou até dois dias, corrigindo a quantidade de provas que vêm para a gente. Principalmente, né, quando vem à mão ou quando vem de forma online. E, assim, mas é bom ao mesmo tempo fazer a prova escrita, porque você percebe várias coisas na prova escrita. E eu percebi muitas coisas na prova, muitas coisas. Percebi que, realmente, teve pessoas que foram bem na prova, porque responderam com as suas próprias palavras, ou, de repente, teve o cuidado de parafrasear as respostas. E teve pessoas que colocaram respostas idênticas, né, assim, na lata da pessoa. A pessoa está corrigindo prova e pá! Você acabou de corrigir uma prova, aí você pega a outra prova, caraca, está igual. E a gente aqui, né, o bom desse Microsoft, que nós temos, né, a possibilidade de comparar as respostas, né? Isso é muito bacana, né, você poder comparar as respostas. O melhor do que você comparar as respostas em mãos é você poder comparar no sistema, né? Uma planilha, uma planilha para você. Tem planilha de horário, tem planilha, né? Planilha para tudo quanto é lado. E aí eu percebi muitas provas, assim. Muitas, não foram poucas, não. Acho que são 54 alunos, somente dois alunos, acho que não fizeram a V1. Então, ficaria mais ou menos um total de 56 alunos. Então, muitas provas idênticas, idênticas, né? E aí, para não ficar o dito, para não o dito, eu não tinha avisado antes, né, que se caso eu encontrasse respostas idênticas, eu iria cancelar a questão e ir provando, né? Porque tem como provar. Tem o horário, tem planilha, tem tudo aqui. É só eu puxar uma planilha que eu pego... Se eu puxar, clicar num único ícone, eu tenho todas as respostas de todo mundo em tempo recorde para eu comparar, né? Vírgula com vírgula, ponto com ponto. Enfim, por que eu estou falando isso? Talvez as pessoas que fizeram prova em trim, quarteto, em quinteto, né? Talvez elas estejam pensando que se deram bem, porque tiraram uma nota alta. E eu fiz questão de dar nota alta, assim, tá? Estou parabenizando aos que verdadeiramente fizeram prova, sozinhos, né? Sozinhos, que eu digo, né? Você e seu computador e não saíram compartilhando a resposta para outros colegas. Estão de parabéns quem fez isso. Eu percebi quem fez, né? Eu percebi quem teve, pelo menos, a delicadeza de parafrasear as respostas, quem teve a delicadeza de escrever, né? E percebia muitas provas iguais. Então, por que eu estou passando agora, falando isso agora para vocês? Eu vou, né? Na V2, eu não vou aceitar respostas iguais, tá? Eu vou estar cancelando as respostas, ok? Eu não fiz isso para a V1 porque eu não avisei. Eu achei que eu não precisava avisar a uma turma das faculdades, que paga a faculdade, de que são adultos, que não poderia dar resposta igual na prova. Eu achei que eu poderia não, né? Eu achei assim, não, peraí, eu não vou avisar isso não, porque, cara, como eu vou avisar um negócio desse? Então, eu estou avisando a vocês, e está gravado aqui no Teams, que a V2, no momento em que eu perceber respostas iguais, idênticas, vírgula com vírgula, ponto com ponto, até erro gramatical igual, as duas provas, 3, 4, 10, serão anuladas as questões. E aí, eu não vou estar preocupada, pessoal, em estar olhando o horário, né? Porque também tem o horário, vocês sabiam? Tem o horário que vocês entregam aqui, né? Então, vem uma cascata, uma pessoa entrega a prova e vai... Vai descendo, né? Os horários, né? Então, a gente entende que a pessoa X, que entregou com 50 minutos, passou a prova dele para mais 10 pessoas. E aí, as provas vêm vindo uma atrás da outra e as respostas iguais e parecidas e etc. Então, eu estou avisando a vocês que passou 9 a 1. Passou? Passou realmente? Porque eu não avisei antes, né? E porque eu achei que eu não precisaria avisar, né? Estou lidando com adultos. Então, eu pensei, gente, será que eu devo avisar? Que eu não vou aceitar respostas iguais? Isso é óbvio, né? Mas, enfim, como não foi avisado e como não tem nada gravado que eu estava avisando, eu estou avisando agora, tá? A V2, provavelmente, né? Certamente, na semana que vem, eu já estou fazendo uma nova prova. São 56 provas para corrigir e eu não vou aceitar respostas iguais. E não adianta vir com essa conversa de que a prova, a matéria, ela é decorando. Que a matéria, ela é uma matéria que se você decora, ou você decora, ou você decora. porque você pode escrever de formas diferentes a mesma coisa. Você não precisa copiar e colar igual da apostila. Você não precisa copiar igual e colar do seu colega. Então, existem várias interpretações, várias formas de escrita. Então, eu já estou avisando e está sendo gravado. No momento em que eu perceber respostas iguais, eu vou estar cancelando a de todo mundo. Quem enviou? Ah, mas eu enviei a minha prova com 10 minutos. Se tiver resposta igual a do colega que está separando que está separando uma vírgula ou uma crase ou um Q, ou um D, ou um com, eu vou estar cancelando. E ainda vou parar para copiar e colar todas as respostas iguais e vou enviar. Ok? A gente está no ensino à distância, mas a gente não está na bagunça. Né? Então, assim, eu estou avisando a vocês. Tá? Faz o favor para mim, pega aí a postila de vocês. Pega aí, por favor, a postila de vocês. Vocês estão vendo a tela do meu computador? Tem alguém aí, gente? Será que eu falei para... lá para as paredes? Não. Eu estou vendo a tela do seu computador. Boa noite, a Moniere. Boa noite, Moniere. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem? Tudo. Tudo bem. Você não está com cara de ficar bem hoje, não. é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu imagino que está sendo um tempo difícil para todo mundo, né? Todo mundo. É difícil para a gente aqui também. Ainda mais a gente que está na área de saúde. Está complicado. mas... Estamos vivos ainda, né? Pessoal, mandei para vocês, eu vou tirar aqui a minha câmera. que está cansada. Então, pessoal, hoje a gente vai fechar, né? A nossa disciplina, graças a Deus. e no final a gente corrige a prova. Está bom, pessoal? Quem quiser ficar para corrigir a prova, quem tiver alguma dúvida, a gente corrige. Está bom? Eu mandei hoje para o grupo de vocês. Eu não ando mandando no portal, eu ouvi até uma... alguém falando que as matérias não estão no portal. Realmente não estão, gente, porque o meu portal está meio estranho. para algumas funcionalidades. Por exemplo, eu consegui lançar notas de vocês, do pessoal de farmacologia, mas não consegui lançar a nota do pessoal de doenças infecciosas parasitárias. Mas, em compensação, eu consigo lançar conteúdo lá, mas eu não consigo lançar conteúdo no portal de vocês. Entendeu? Então, assim, está tendo alguns probleminhas, algumas particularidades que já estão sendo resolvidas com o TI. Então, eu estou usando o WhatsApp aqui para mandar para vocês, mas eu vou resolvendo esse problema, eu vou estar colocando tudo lá, toda a matéria que foi dada de farmacologia. E aí, hoje, mais cedo, eu mandei para vocês um cronograma de atividades de farmacologia, e aí eu acho que está tudo certo, tirando a situação aqui que eu ainda não saí de junho, que eu botei aqui dia 6 de junho, quando na realidade é 6 de sete, eu acredito que deu para todo mundo entender a questão do cronograma das nossas atividades, né? Os grupos serão os mesmos, tá ok? Está aqui o ponto, o respectivo ponto para cada atividade que vocês estão, né, que vocês vão fazer, tá bom, pessoal? E tem, né, o desafio, né, que eu já coloquei aqui também, escrito, para não haver nenhum tipo de confusão, né, nenhum tipo de problema, né, o que que eu preciso desse desafio. E aí, vocês fazem, façam para mim, né, para que no dia correto eu esteja lançando tudo no portal para vocês. Lembrando que, pessoal, eu leio cada trabalho que vocês me mandam, tá? Então, por favor, da mesma forma que eu estou avisando em relação à prova, eu estou avisando em relação aos trabalhos, porque eu também percebi isso em muitos trabalhos, tá? Então, eu estou solicitando, né, a cada grupo, né, que possa dar o seu melhor, né, e que possa, né, sobressair de maneira honesta, né, não tentem pegar com o outro grupo, porque eu não sei quanto aos outros professores, eu percebo, eu percebo até a vírgula, ok? Então, por favor, cada grupo faça o seu trabalho, cada grupo faz a sua parte, para a gente não ter problema futuramente, ah, porque eu ganhei uma nota X e fulano ganhou uma nota Y, né, por que que aconteceu? no caso da prova, das provas agora, né, por que que aconteceu isso? Porque eu percebi algo muito gritante aqui, e aí eu tive que intervir, ok? Então, vamos lá, gente, hoje eu vou dar aula para vocês em forma de slide, tá bom? Para a gente começar aí um pouquinho mais rápido para a gente terminar essa disciplina de hoje. hoje nós vamos conversar, né, sobre a farmacologia quimioterápica, né, e os fármacos de dor. E aí, toda vez que a gente fala, né, de quimioterápicos, né, tanto é que eu pedi um trabalho, tanto para o pessoal de enfermagem, tanto para o pessoal de nutrição, sobre quimioterápicos, né, e a gente sempre, né, remete o pensamento para o tratamento do câncer, né, e realmente, né, esse pensamento, ele não está errado. Realmente, a maioria, né, dos quimioterápicos, eles são, a maioria não, né, as pessoas utilizam muito, utilizar esse nome quimioterápico, né, para estar falando das medicações e dos fármacos que atuam, né, no tratamento do câncer. Só que o significado da palavra quimioterápico, né, é medicamento que ataca micróbios, parasitas ou células de um pâncreo, né, ou seja, nós temos, né, vários quimioterápicos, né, que atuam no nosso organismo, mas a gente não sabe, como, por exemplo, um antimicrobiano, um antiparasitário, um antiviral, um antifúngico, né, um antipratozoário, um anticâncer, né, então a palavra quimioterápico, ela não é somente, né, da questão dos fármacos para o tratamento de câncer, né, ela também é, né, uma palavra que vai estar representando, né, o medicamento que ataca micróbios ou parasitas, né, que atacam o nosso sistema, o nosso sistema corporal. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida até agora? E aí nessa aula eu peguei os dois principais, né, que são as bactérias, né, e os vírus. Para se cuidar de uma bactéria, você vai estar utilizando o antibiótico, tá ok? Então, não adianta você estar com uma doença viral, né, totalmente viral e utilizar somente antibióticos para cuidar daquela, daquele vírus. Você pode até utilizar o antibiótico combinado com antiparasitário, você pode utilizar o antibiótico combinado com antifúngico, aliás, você não, o médico pode utilizar, mas você utilizar somente o antibiótico para cuidar de uma infecção bacteriana, desculpa, de uma infecção viral, vai ficar um pouco complicado. Então, o que que são antibióticos, né, os antibióticos são substâncias químicas específicas, né, derivadas de organismos vivos ou produzidos por eles que são capazes de inibir os processos, né, evitar os processos infecciosos das bactérias, tá? O que que são antibióticos? Veja bem, pessoal. O que que são antibióticos? Os antibióticos são, né, fármacos, né, medicamentos específicos, né, que muitas das vezes podem ser derivados de organismos vivos ou produzidos por eles, tá ok? Ah, pode ser uma cepa, né, como a gente, como o pessoal costuma dizer, ah, pode ser uma cepa de bactéria que a partir daquele micro-organismo produziu um anticorpo? Pode, né, assim como o veneno da cobra você tira o soro para a cura, você também pode estar fazendo isso no caso, né, de uma infecção bacteriana. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Posso passar? Vocês estão aí, pessoal? Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Obrigada, gente. Ok, pessoal. E aí, né, o que acontece? a maioria dos antibióticos, né, eles têm, né, locais de ação para estar combatendo a bactéria que está em nosso organismo, né, eles agem em certos locais para estar eliminando o nosso, essa bactéria, né, segundo, né, Fabiana, né, Santos Gonçalves, uma bióloga, ela disse que, para a gente, que as bactérias têm vários organismos, né, várias formas, vários mecanismos para estar proliferando e para conseguir a sua resistência. Então, existe, né, hoje no mercado, né, vários antibióticos que vão estar atuando nessas três, nessas seis setinhas coisas que eu coloquei aqui para vocês e que eu vou estar explicando para vocês uma a uma detalhadamente que já está aí na postula de vocês, tá ok? Mas por que que existe, né, antibióticos que agem em seis locais diferentes das bactérias? Porque a bactéria, né, ela não é igual à outra, assim como nós, né, somos milhões e não somos iguais um ao outro, bactéria também não, a bactéria é o ser vivo, né, mais antigo na face da terra. Então, para cada bactéria, para cada grupo de bactéria, existe, né, um antibiótico que vai estar fazendo o efeito, ou seja, danificando a membrana plasmática dessa bactéria ou na inibição da duplicação dessa bactéria. Os antibióticos, eles vão estar atuando em algum desses seis pontos para simplesmente aniquilar essa bactéria do nosso organismo, tá ok? E aí, o que acontece? Existem bactérias, né, que criam resistências a antibiótico. Isso pode estar muito relacionada, né, a uma resistência natural, né, da própria bactéria, ou seja, a bactéria não é uma bactéria tão agressiva que ela, né, ela toma, a medicação chega até ela, destrói uma parte dela, ela estuda o efeito da medicação e consegue, né, ficar um pouco mais forte para que aquela medicação não faça efeito. É como se fosse, desculpa falar uma parte meia grosseira, é como se você, falar das meninas, quando a gente faz unha e que a gente tem um canto de unha inflamado, a primeira vez que você tira esse canto de unha você quase morre de dor. Na segunda vez você já dá uma segurada, porque você já sabe a sensação da dor, então você já dá uma segurada. Na terceira vez a manicure arranca a sua unha e você não nem está tendo, né, a bactéria é a mesma coisa, ela vai chegar, vai levar um baque, né, e aí ela pode criar uma resistência natural àquele impacto, né, porque ela é uma bactéria resistente, ela é um microbiome resistente, então ela pode criar uma resistência àquela medicação. Ou, né, ela pode também, né, de repente, né, mudar, né, o seu DNA mudar, né, geneticamente, né, para estar ficando mais resistente àquele antibiótico. Isso acontece, geralmente, acontece muito isso, geralmente, quando a gente tem o uso indiscriminado do antimicrobiano. É quando você vai ao médico e o médico passa para você antibiótico de oito, oito horas durante sete dias e aí você percebe no quinto dia que você já está melhor, que você não sente mais nada e você para de tomar antibiótico, né, e aí você parando de tomar antibiótico, a bactéria, que é um ser vivo que está no mundo desde quando ele existe, né, ele quer sobreviver, então ele vai estar, ela vai estar, né, tentando, né, junto com aquelas partículas que estão ali ainda, né, que existe ainda no seu organismo, né, partículas de antibiótico, ela vai estar fazendo uma mutação, uma mudança genética para se adaptar. E aí o que vai acontecer? Ela se adaptando, né, ela conseguindo essa adaptação, ela mudando geneticamente, mudando bioquimicamente a estrutura dela, né, quando esse mesmo antibiótico chegar, ele não vai mais conseguir fazer efeito. né, se antes ele poderia fazer efeito durante sete dias, ele não consegue fazer efeito agora e ele só vai fazer efeito, né, com 14 dias ou você vai ter, o seu médico terá que mudar o antibiótico para que possa estar, né, cuidando dessa infecção bacteriana que você está tendo. Então, pessoal, vamos lá entender como é que funcionam os antibióticos, né? A primeira parte que a gente vai ver aqui é inibição da duplicação cromossômica ou transcrição. O que é isso? Existem antibióticos que vão estar atuando, né, aqui é uma célula bacteriana, tá vendo? A cápsula bacteriana, o citoplasma bacteriano, a membrana plasmática e a parede celular, né? E aí dentro da bactéria, só revisando um pouco microbiologia, vai ter o DNA ou o RNA dela, vai ter o ribossomo, né, que vai estar aqui ajudando a manter essa bactéria viva, né? Vai ter a tradução de proteína sintetizada, porque até a bactéria precisa de proteína para sobreviver, né? Então os fármacos, né, os antibióticos vão estar tentando de alguma forma inibir um desses seis mecanismos, né? Então existe antibióticos que vai estar atuando na inibição da duplicação cromossômica. O que que é isso? Vai ter antibióticos que vai estar inibindo, né, a reprodução da bactéria. Ele vai chegar até a bactéria e ele vai inibir, né, a sua reprodução, né? Ele não vai deixar o DNA, né, se transformar em RNA para que possa haver a multiplicação dessa bactéria. Então, exemplos, né, desses antibióticos são as quinolonas, né? O ciprofloxacino, o nortofloxacino, geralmente, este antibiótico atua dessa seguinte forma, ele vai chegar até a célula, né, vai conseguir entrar na célula e vai inibir a replicação, a reprodução dela. E inibindo essa reprodução, ela automaticamente vai morrer, tá ok? Dois, existem os antibióticos que vão estar, né, inibindo a atuação, né, das enzimas que produzem substâncias essenciais para o metabolismo, né? O que que é isso? Há antibióticos, pessoal, que fica, né, que imitam substâncias, né, usadas pela célula bacteriana, né, para estar inibindo o crescimento dela. Por exemplo, para antibióticos, né, por exemplo, como a tripeptomina ou as sulfas, né, que inibem a produção de ácido fólico, né, porque para essa célula cancerígena, cancerígena, gente, para essa célula bacteriana sobreviver, ela precisa de alimento. Então, um dos principais alimentos é o ácido fólico. Então, esse inibidor de enzima aqui não deixa, né, que a célula, né, absorva ácido fólico, até porque o nosso organismo não produz ácido fólico. A gente, né, tem o ácido fólico a partir da nossa alimentação. Então, eles, é simplesmente há uma inibição, né, dessa enzima. E aí, o que que acontece? Né, a célula, sem poder metabolizar, sem poder se alimentar, ela também vai estar com o tempo morrendo. Ok, pessoal? Três, danos à membrana plasmática. Esse é o mais tranquilo, né, muito bacana essa questão do dano na membrana plasmática, né? O que acontece? O antibiótico, ele atua na membrana plasmática. Nessa parte aqui, azulzinha, tá vendo? atuando nessa parte da membrana plasmática, simplesmente, ele vai estar aniquilando, né, o meio, né, de sobrevivência dessa bactéria, e aí, ele, a bactéria não vai conseguir se multiplicar. Tá ok? Tem também o inibidor da síntese de proteína, né, que são antibióticos, né, que vão estar mudando a síntese proteica, né, Então, o que acontece? Como existe uma diferença muito grande entre a síntese proteica, né, do nosso corpo e a síntese proteica da bactéria, não vai haver dano para o nosso corpo, e sim para a bactéria, porque a bactéria, ela também precisa de uma síntese proteica para ela se manter viva, né, ela precisa ter proteína, ela precisa ter nutrientes para que ela possa sobreviver no nosso organismo, tá ok? Outra parte também é inibição da síntese da parede celular, né, geralmente a parede celular da bactéria, ela é rígida, né, e no momento em que o antibiótico consegue inibir, né, essa parede celular, a bactéria, ela fica mais vulnerável, e aí ela pode, né, romper com mais facilidade e automaticamente morrer, tá bom? E os ribossomos, né, que é uma subunidade, que ajuda também na metabolização, na energia, né, no transporte de nutrientes, e que também, né, se forem inibidos, eles também não vão estar, né, passando nutrientes para essa bactéria, não vai estar passando informações, e aí a bactéria acaba por morrer no seu organismo. Alguma dúvida, pessoal, em relação à ação dos antibióticos? Sim, meu bem. Fala, meu bem. Na inibição da situação de enzimas, quando elas produzem substâncias do organismo, igual você falou deu o exemplo do ácido fólico, né, isso pode gerar uma carência nutricional? Não, não, não. Chega a esse patamar? Não, não chega a esse patamar, não, a não ser, por exemplo, se for uma sepsemia, que é quando a pessoa está com uma infecção generalizada em todos os órgãos, aí com certeza você pode ter uma carência nutricional, né, porque o seu organismo ele vai estar, né, trabalhando para manter, né, você vivo e vai estar utilizando todas as suas reservas nutricionais para estar auxiliando, tá ok? Mas fora isso, geralmente não, a questão do ácido fólico, por exemplo, né, tipo assim, ah, tô com infecção bacteriana, vou parar de comer ácido fólico, por exemplo, né, não, não é isso, não é isso, não é para parar de comer alimentos que têm ácido fólico, até porque o ácido fólico auxilia muito, né, eu entendi, ou eu entendi errado, é, o fármaco, ele vai inibir a absorção do ácido fólico para poder, é, que ela não chegue até a célula. Não, para que ela não se multiplique, porque a bactéria, ela não precisa de célula para viver. Entendeu? Entendeu? Aham. A bactéria, ela é um ser vivo independente de mim, de você. Então, ela não depende, igual o vírus que eu vou explicar agora, de uma célula hospedeira para sobreviver. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? No momento em que você, né, tem uma bactéria no seu organismo e que está te fazendo mal, toda alimentação que você come, tudo que você, né, está colocando como alimento, como nutrientes, você vai estar, né, teoricamente alimentando o seu organismo e vai estar alimentando essa bactéria. Entendeu? A bactéria é um ser que vai estar invadindo o seu organismo. Ela não vai estar junto com as outras células. É, eu entendi. Então, no momento em que... animal. Ah, tá. No momento em que a bactéria, né, recebe o ácido fólico, né, do que você está se alimentando, né, assim como todo, todo o seu organismo vai receber. E existe, né, um antibiótico que vai inibir, né, a metabolização desse ácido fólico. Nessa bactéria, nessa bactéria em si, não vai haver, por enquanto, uma carência nutricional. A não ser que você esteja em processo de sepsemia, que é uma infecção generalizada. Ou seja, existe, né, mais bactérias no seu organismo do que células. Ou estão concorrendo, bactéria e células no mesmo nível. Entendeu, mais ou menos, o que eu estou querendo dizer? Entendi. Ou não? Na verdade, a minha internet caiu e eu não consegui pegar uma parte da explicação. Talvez a parte que eu queria entender. A minha pergunta, eu vou tentar ser mais clara na pergunta. Quando o fármaco, ele inibe a absorção de ácido fólico, essa inibição causada pelo fármaco pode causar uma carência nutricional? Então, depende do fármaco. Se o fármaco for um antibiótico, geralmente não. A não ser em casos de sepsemia, que é quando você tem uma infecção generalizada. Que aí o fármaco vai estar atuando em várias bactérias ao mesmo tempo e o corpo já vai estar debilitado. Porque esse fármaco, ele vai direto na bactéria, através da nossa, do da fármaco dinâmica. Entendeu? Sim, agora sim. O antibiótico, ele não vai, diferente dos retrovirais que a gente vai aprender agora, o antibiótico, geralmente, ele não, não, geralmente, a maioria deles não tem a intencionalidade de estar causando defeitos às nossas células. Ele, geralmente, vai direitinho naquele agente invasor. É como se você estivesse no meio de uma festa e tivesse uma pessoa, a festa é todo mundo de branco e tem uma pessoa só de vermelho. E aí você é o vigia da festa. Então, você, como vigia da festa, você vai até aquela pessoa de vermelho e vai colocar ela para fora. O antibiótico faz mais ou menos isso. Ele vai, né, estar ali na sua corrente sanguínea. Está vendo todo mundo ali direitinho. Mas existe um ser, né, que vai ser identificado pelo seu sistema imunológico que não deveria estar ali. E aí, por ele estar ali, ele está causando febre, está causando dor, está causando vários problemas. Ok? O que o antibiótico faz? Chegou, observou. quem é o micro-organismo que está causando a bagunça aqui nesse momento? Ah, o micro-organismo é da cor laranja. Então, ele vai lá naquele micro-organismo laranja e começa a trabalhar para que esse micro-organismo vá embora do seu organismo. Ou seja, morrendo, ou seja, sendo eliminado de alguma forma. Está ok? Entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Entendi. Entendeu? Então, o antibiótico, ele tem seis tipos de... Ele tem seis formas de estar combatendo a bactéria porque nós temos milhares de bactérias. E te digo que seis formas somente de combater alguma bactéria ainda é pouco pela quantidade de bactérias que nós temos no mundo, já que elas estão aí primeiro que a gente. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim, eu entendo perfeitamente. Deu para entender mesmo? Está certinho? Laona, deixa eu te fazer uma pergunta agora. Todos os antibióticos agem dessas... Fazem toda essa inibição ou tem algum tipo específico que age de um jeito, um que age de outro? Exatamente. É isso aí. Cada antibiótico tem um mecanismo de ação. Um vai inibir a duplicação, o outro inibir a ciência de proteína, cada um tem uma função. Cada um tem uma função. Exatamente. Existem antibióticos mais potentes que a gente utiliza no meio hospitalar que conseguem ter três funções em uma única dosagem. Sabe? Tipo assim, consegue inibir a síntese de proteína, consegue causar danos na membrana plasmática. Sabe? Existem antibióticos que conseguem fazer isso. Tá ok? Mas, geralmente, cada antibiótico tem a sua forma de atuar na bactéria. Vai estar atuando em um desses seis mecanismos. O que é o que eu acabei de falar. Eu acho ainda pouco, né, gente? Porque se você parar para analisar, nós tomamos trilhões de bactérias. Seis maneiras só de estar segurando essa bactéria. E aí, o que acontece? No caso de sepsis, que a gente costuma dizer que é uma infecção generalizada, é quando o antibiótico não consegue fazer nenhum desses seis trabalhos aqui. E aí, acaba o corpo falecendo, né? Porque o corpo não aguenta o ataque do micro-organismo. O micro-organismo, a bactéria, à medida que ela vai crescendo, ela vai multiplicando, ela vai deixando restos metabólicos que fazem mal ao nosso organismo. Então, chega ao ponto da pessoa falar que morreu de sepsemia, de infecção generalizada. Aí, é preciso saber, a infecção generalizada foi por vírus ou foi por bactéria? Porque para uma pessoa morrer de sepsemia, por infecção generalizada por bactéria, o que isso diz para a gente que é profissional de saúde? que nem que o antibiótico não conseguiu, nenhum antibiótico conseguiu, infelizmente, matar essa bactéria, né? Pode ter sido utilizado vários antibióticos ao mesmo tempo e mesmo assim a bactéria foi resistente e levou o indivíduo a óbito. Ok, gente? Alguma dúvida? Nauana? Oi? Você pode só repetir o número 6 para mim? A explicação? Posso sim. Então, quando a gente fala que ribossomos, o que são ribossomos? São estruturas que nós temos nas células que produz proteínas, que ajuda na produção de proteínas e que auxilia aqui dentro da membrana plasmática, porque nós sabemos que sem proteínas a gente não sobrevive. No momento que eu tenho um antibiótico que vai estar atuando no ribossomo dessa bactéria, não vai haver produção de proteína, não vai haver transporte de proteína aqui dentro, não vai haver alimentação e não tendo alimentação, teoricamente, automaticamente, essa bactéria ela morre. Tá ok? Entenderam, gente? Sim, obrigada. De nada. Então, vamos lá? Vamos para o vírus? Tudo entendido aqui na inibição, né? Inibição de cintos de proteína, danos à membrana plasmática, cada antibiótico vai estar fazendo um papel diferente, tá ok? Tem antibióticos que fazem dupla função, tripla função, tá ok, pessoal? E vamos agora para os antivirais, né? Que é o que está nos dando uma grande dor de cabeça, né? As infecções por vírus estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade no mundo, né? Esses agentes infecciosos são acelulares e fora das células não possuem vida. note bem um detalhe, pessoal, a bactéria é um ser independente, lindo, perigoso, né? E ele, ela tem vida própria. O que que é isso? Ela sobrevive sem estar fora da célula. O vírus não. O vírus, ele precisa de uma célula viva para que ele possa sobreviver. Ele precisa estar numa célula viva, ele precisa estar acoplado nessa célula, ele precisa transmitir o material genético dele para essa célula para que ele possa, né, fazer a sua multiplicação. Igual o coronavírus, né? O coronavírus, ele é um vírus. Fora da célula, né, fora das nossas células respiratórias, ele não vai ter muita chance de viver. mas no momento em que ele encontra a célula respiratória, que é uma célula que ele gosta, que ele tem afinidade, ele invade essa célula e começa, né, a se reproduzir, né? Alguns vírus têm somente DNA, outros somente RNA. O vírus que está causando essa pandemia mundial é um vírus RNA, né? É um vírus que, geralmente, né, a maioria das pessoas biólogos, né, que estudam muito, né, a questão dos micro-organismos costumam dizer que o vírus RNA é um vírus um pouco menos, bem pouco, não é muito agressivo, não, sabe? E um vírus que é composto por DNA é que é um vírus agressivo. mas, mediante a situação do coronavírus, acredito que, né, alguns paradigmas vão ser quebrados, né, porque o coronavírus é composto por RNA e está fazendo uma bagunça danada na nossa vida. E aí, os vírus, né, são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, são obrigados a entrar na célula e usar o metabolismo delas para se replicar. Né, ou seja, o vírus entra dentro da sua célula, chega lá e vira e fala, ó, quem manda aqui na parada agora sou eu, quem manda sou eu. Então, o vírus faz a sua célula trabalhar para ele. Tá? E aí, né, alguns vírus podem, né, pegar o DNA ou RNA dele e colocar junto com o DNA da célula e aí mudar toda a estrutura da célula possibilitando sintomas clínicos, né, que reapareçam sem que seus pedidos sejam expostos novamente ao vírus. O exemplo, né, dessas infecções são adenovírus, papilomavírus, herpesvírus, tá? E aí, os medicamentos capazes de extinguir uma infecção viral são chamados de antivirais. antivirais. Pessoal, qual é o grande problema dos antivirais em relação ao antibiótico? Como eu falei, né, há pouco tempo aí atrás para colegas de vocês, a bactéria é um ser, né, organizado, né, ele é um ser que sobrevive sem a nossa célula, né? Então, quando você toma um antibiótico, né, esse antibiótico geralmente não tem a propensão de estar indo na sua célula atacar a sua célula porque tem uma bactéria do lado. Ele geralmente vai, né, diretamente atacar a bactéria. Qual é o problema do vírus? Como o vírus é, né, um ser que necessita de uma célula viva, no momento em que você toma o antiviral, você vai estar atacando as suas células. Entendeu, pessoal? Todo mundo entendeu? Sim. Tá? A bactéria, não, a bactéria ela está lá, penetra, o antibiótico chega lá, né, quebra uma daquelas seis cadeias lá que eu mostrei a vocês e a bactéria vai embora. o vírus não. Para você deter o vírus, você mata também a célula, a sua célula, a minha célula. E aí, né, geralmente, aí sim, você pode ter, né, realmente, né, baixa imunológica, você pode ter queda de nutrientes, você pode ter reações adversas horríveis, como era o caso, né, do pessoal portador de AIDS, que usava o coquetel, né, para o tratamento de AIDS, antigamente era na base de uns seis a oito comprimidos por dia e que davam reações adversas horrorosas, como é o caso da, da, da tuberculose, também, que são antivirais que a pessoa toma e que são remédios muito fortes, são quimioterápicos, muito fortes e que causa reações adversas muito fortes, às vezes a pessoa não termina de tomar a medicação porque não aguenta, porque o organismo não aguenta, porque não está atacando somente, né, a célula, não está atacando somente o vírus, está atacando também a célula e a célula do seu organismo e nós precisamos, né, das nossas células para sobreviver, né, para estar bem. E aí, né, os antivirais, né, geralmente eles têm alguns mecanismos de ação como eu coloquei aí para vocês, dá uma olhadinha aí na postila de vocês, né, dos quimioterápicos, eles têm, né, essa atuação, né, de estar indo, né, nesses locais aqui que eu coloquei para vocês. Eles podem ir, né, nos inibidores de fusão, né, o que que é um inibidor de fusão? Por exemplo, nossas células, né, todas as nossas células têm um, né, um receptor para que você receba tanto micronutrientes, né, e oxigênio, né, e proteínas e outros tipos, né, de alimentos para a sua célula. Então, existem os inibidores de fusão. O que que ele faz? Ele vai aqui, nesse local aqui de fusão e vai estar o quê? Inibindo, né, a fusão entre o vírus e a sua célula. Mas, meu bem, no momento que ele inibe também a fusão do vírus com a sua célula, ele também vai poder estar bloqueando também a fusão de outras coisas, de oxigênio, de água, de outros, né, elementos essenciais para a sua célula. Entendeu, pessoal? Lá, no momento que ele inibe, ele só inibe e não mata o vírus? Não, ele inibe, ele só inibe. O vírus continua vivo. Ele continua vivo do lado de fora, mas como ele não vive sem uma célula, sem a célula, ele acaba morrendo. Ele acaba morrendo. Entendi. Entendeu? Se fosse uma bactéria, no teio, a bactéria ia fazer o quê? Ah, me inibiu aqui, vou tentar entrar de outra forma, né? Porque a bactéria, ela consegue ficar viva sem estar dentro de uma célula. Entendeu? Mas como é um vírus, ele não consegue. Ele precisa de uma célula hospedeira para ele se alimentar, para ele multiplicar, tá ok? Então, no momento que há uma inibição de fusão, ele não entra na célula e ele, teoricamente, o sistema imunológico vai dar conta dele e ele vai embora. Ou ele vai tentar entrar de uma outra forma. Entendeu? Ok? Ok. E aí temos também bloqueadores dos canais iônicos, né? Nós sabemos que nós, assim como a célula precisa de íons para estar sobrevivendo, né? O vírus, junto com a célula, também precisa. Então, os bloqueadores dos canais iônicos vão estar prejudicando quem, pessoal? Vai estar prejudicando o vírus e, ao mesmo tempo, quem? as nossas células, porque no momento que tem bloqueador de canal iônico, a minha célula também não vai receber os íons necessários, como cálcio, potássio, magnésio, para que minha célula faça o seu metabolismo, né? O vírus não vai receber os íons para sobreviver. E a minha célula também não vai receber. Então, ela vai estar com uma deficiência. entendeu, pessoal? Estou entendendo mais ou menos como é que funciona isso? Não é nada assim fora do comum, tá? Só indo nessa fala bem tranquila, bem parafraseando muito que a gente consegue ir entendendo, tá bom? Inibidores de polimerase, né? O que que esses inibidores, né, de polimerase vão estar fazendo? eles vão estar inibindo, né, o DNA, né, desse, ou RNA desse vírus, porque o vírus, ele entra, a gente sabe que DNA e RNA são materiais genéticos, né? Ele entra e coloca o material genético dele ali para que ele possa crescer e multiplicar, né? Então, se eu tenho um inibidor de polimerase, o vírus vai entrar, mas não vai conseguir colocar, né, replicar o genoma dele, não vai conseguir crescer, não vai conseguir, né, se transformar, não vai conseguir sair da célula para infectar mais células. E aí, ele não, o vírus não conseguindo, né, aumentar e liberar, né, mais vírus no organismo, o seu sistema imunológico junto com a medicação consegue eliminar esse vírus no seu organismo, tá ok? Temos também os inibidores de protease, né, toda vez que você pensar inibidor, o que é um inibidor? É uma pessoa que inibe, é alguém que inibe, é alguém que vai estar cercando, é alguém que não vai estar, né, não deixando acontecer, não vai acontecer, né, vai estar cercando ali. Então, inibidores de protease, o que é protease, né, da onde que vem? Protease vem de proteína, né, e aí, se também não tem proteína circulando aqui dentro, se vai haver uma inibição dessa proteína, por mais que o vírus consiga entrar na célula, fazer a fusão, né, e consiga colocar o seu DNA ou RNA dentro da célula para que a célula trabalhe para ele, ele precisa, a célula e o vírus, né, precisa ter um alimento, precisa ter algo que sustente, né, não adianta você, né, fazer tudo certinho, é igual como se tivesse um cachorro, você dá banho, você dá antiparasitário ao cachorro, você passa perfume, mas você não alimenta o cachorro, e mesmo, o cachorro morreu, meu Deus, como assim? Fiz tudo pelo cachorro, e mesmo assim, o cachorro morreu, é a mesma coisa aqui, o vírus consegue entrar, ele consegue multiplicar, ele consegue multiplicar o RNA dele, ele consegue pegar alguns íons, mas ele não consegue sobreviver porque ele precisa de alimentação, ele precisa de nutrição, né, e a proteína é um grande, né, é uma grande nutrição para, tanto para a gente, como para o vírus que está dentro do seu, da sua célula, né, dentro da sua célula querendo crescer, tá ok? inibidores de neuraminidase, né, que é usar uma via, essa talma vir, né, o que que é isso? É um inibidor que vai estar desmontando esse vírus, por exemplo, vamos supor que o vírus conseguiu fixar, conseguiu, né, ter os íons necessários, e aí, tendo os íons necessários, ele conseguiu também, colocar o seu DNA dentro da célula para que essa célula trabalhe para ele, conseguiu fazer a síntese hipoteica, ele está prontinho para sair, mas ele não está completamente pronto, né, ele está como se fosse, né, um vírus recém-nascido, né, nem saiu da célula ainda, ele ainda está no ventre da célula, e aí, o que acontece? Existem os inibidores de neuraminidase, né, que aí na postila de vocês está inibidores de liberação e desmontagem viral, que vai estar inibindo a saída desse vírus prontinho da sua célula para ir para outras células e atacar mais e mais células. Ok, pessoal? Alguma dúvida? E aí, o que está acontecendo agora com a pandemia? Existem medicamentos que, as medicações que nós temos, né, disponíveis aí, não estão conseguindo atuar, né, no coronavírus, devido ao material genético dele, né, ele consegue fazer mutação muito rápido, ele é muito ágil, ele é, né, ele é muito, tem uma habilidade muito grande de sobreviver em locais adversos, o ideal é que ele fique, né, nas vias respiratórias superiores, mas já existem estudos que ele estava lá no intestino, ou seja, ele é um vírus oportunista, aonde ele poder, aonde ele puder ficar, entrar e se multiplicar, ele vai estar, então, ele faz, né, mutação muito rápido, o que é mutação? Ele, ele fica aqui nessa, esse DNA, RNA, ele muda muito rápido o DNA e o RNA dele, né, então, existem, as medicações que nós temos, não estão conseguindo ter inibição de difusão, porque, 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 o, deixa eu botar aqui, gente, desculpa, porque o coronavírus, ele encaixa perfeitamente em vários receptores, né, ele tem o encaixe perfeito de várias células, ele é como se fosse uma chavinha mestre, que abre várias portas, então, os inibidores de difusão não estão dando conta dele, porque ele consegue se acoplar em várias células ao mesmo tempo, né, eles não estão conseguindo bloquear os canais iônicos, porque, quando bloqueia o canal iônico, também vai estar bloqueando o seu canal iônico, para que você consiga, é, né, a qualidade de vida, né, a maioria dos antivirais que poderiam ajudar são fortes demais a tal ponto de danificar muito as células, um exemplo desses é hidroxicloroquina, que tem estudos que estão falando, né, que a maioria dos estudos dizem que as reações adversas são muito fortes, então, assim, o relato de muitas pessoas também que usaram hidroxicloroquina, tem pessoas que usaram e que não sentiram nada, mas a maioria das pessoas que utilizaram relataram surdez, relataram outros tipos de problemas, né, incapacitantes, então, tá difícil de mandar ele embora, tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Dúvidas, pessoal? Posso continuar? então, gente, vamos aí para os fármacos, né, de dor, febre e inflamação, né, é tranquilo, muito tranquilo mesmo essa questão de fármacos para dor, febre, né, e inflamação, né, são fármacos, né, utilizados para controlar a dor e a maioria deles são de venda livre, né, então, eles variam desde os fármacos de venda livre, né, desde uma dipirona, um paracetamol, um ácido acetil salicílico, um, o profeno da vida, né, até poderosos anestésicos gerais, né, anestésicos que vão estar, né, fazendo analgesia geral. Geralmente, os fármacos que aliviam dor são fármacos que também aliviam, né, a febre e a inflamação. Nessa aula, você vai, né, entender um pouquinho, né, se é que vocês já não sabem tudo sobre o assunto, né, que geralmente, né, os fármacos para dor, febre, inflamação, são utilizados para estar controlando a dor branda e a moderada causada por lesão cirúrgica, febre, dores de cabeça, menstruação dolorosa, né, eles também são utilizados para artrite remaltoide, que é uma doença inflamatória crônica das articulações periféricas, é utilizado para osteoartrite, que é uma doença crônica que envolve desgastes e a deterioração das articulações do organismo causando inflamação, e eles também são utilizados para dor crônica, né, associada a câncer, AIDS, esclerose múltipla, anemia vociforme, dor aguda, né, que dura curtos períodos de tempo, com frequência menos de três meses, e dor crônica que pode, infelizmente, durar anos, né, você pode passar uma vida inteira tendo uma dor crônica, ok, de causa geralmente idiopática, ou seja, de causa desconhecida, tá bom? e aí, né, nós temos vários tipos de fármacos para dor, febre, inflamação, nós temos os fármacos analgésicos não-opioides, antipiréticos e anti-inflamatórios e esteroidais, não-esteroidais, né, o que que é isso? São fármacos que controlam a dor sem causar ao paciente perda da consciência, tá, são os ditos analgésicos, porque existe, gente, analgésicos tão fortes que você perde a sua consciência, tá ok? E aí, os fármacos analgésicos não-opioides, né, como a gente sabe, né, são os fármacos que não derivam do ópio e aí, eles não causam dependência física em pacientes. Toda vez que você ouviar, esse fármaco, né, é proveniente de opioide. Se for proveniente de opioide, pode causar dependência física, porque a gente já estudou isso em venenos do prazer, lembra? E fármacos analgésicos opióides sintéticos feitos pelo homens são ou são feitos de ópio. Eles podem causar dependência física. Então, desculpa, gente, confundi aqui. Os não-opioides não causam dependência física e os opioides sintéticos causam dependência física, tá ok? Peraí, gente, deixa eu ver se eu botei isso certo aqui na postila, só um minuto. Tanta coisa. Analgésicos não-opioides são os que não derivam do ópio, não derivam do ópio, ok, são os que não derivam do ópio, ok, beleza. Tá certinho na postila, gente, eu aqui confundi mesmo na fala. Então, os analgésicos não-opioides, né, que não derivam do ópio, são aqueles que não causam dependência química, física no paciente e os opioides sintéticos feitos pelo homens que são feitos a partir do princípio ativo do ópio, são o que podem causar dependência física, tá ok? Alguma dúvida? fármacos anti-inflamatórios não-esteroidais, mais conhecidos como ânimos, né? A resposta natural do organismo à lesão, à irritação, à infecção, à inflamação. Os sinais de inflamação incluem vermelhidão, rubor, dor e calor. Fármacos anti-inflamatórios reduzem o edema e a dor da inflamação, tá ok? Os analgésicos não-opioides, ou seja, os analgésicos que não derivam do ópio, tá? E os anti-inflamatórios não-esteroidais afetam o organismo de modo semelhante. O que que eles fazem? Eles penetram no organismo, né? E fazem o organismo parar de produzir prostaglandinas, né? Que são substâncias químicas que tornam as nossas células nervosas sensíveis à dor. Então, ok, pessoal? Alguma dúvida? E as prostaglandinas, né? São encontradas em quase todos os líquidos e tecidos do nosso organismo. Tá ok? E aí, gente, ao impedir o organismo de produzir prostaglandinas, pode ter dois efeitos principais. o primeiro efeito é um efeito analgésico, né? Porque aí o que acontece? Quando as prostaglandinas são liberadas, o organismo se torna sensível à dor, né? Ao impedir o organismo de produzir prostaglandinas, os analgésicos não-opióides e ânes, né? Reduzem a resposta dolorosa e causa também o efeito anti-inflamatório, né? No momento em que você cessa a produção de prostaglandinas, né? Reduz a dor e o edema da resposta inflamatória do organismo. Tá ok? Contudo, apenas alguns analgésicos não-opióides têm um efeito anti-inflamatório. Tá ok? Fármacos anti-inflamatórios não-esteroidaizanes. Vamos de novo. Por que que eu tô falando tanto deles? Porque eles são muito utilizados, bastante utilizados. São tipicamente utilizados para combater a inflamação. Seu efeito anti-inflamatório é semelhante ao do ácido acetil salicílico, semelhante ao salicilatos, que é um tipo de analgésico também, o ânes, né? Além de ajudar na dor, ele também é um antipirético, ele também auxilia, né? Na febre, tá? Mas ele pode afetar as plaquetas, tá? Mais diferente do ácido acetil salicílico, seus efeitos são temporários. Por exemplo, se você for utilizar um fármaco anti-inflamatório ANES, né? E por muito tempo ele pode afetar a sua plaqueta, pode afetar a questão da sua coagulação. Só que é temporário. No momento em que você para de tomar esse tipo de anti-inflamatório, você vai parar de afetar as suas plaquetas. Diferente do ácido acetil salicílico, que perdura ainda por bastante tempo o problema, tá ok? E aí, gente, alguns anti-inflamatórios não esteroidais estão livres, né? Estão à venda livre aí, e outros somente com pressão medicamentosa, ok? São médicos. E aí, fármacos anti-inflamatórios não esteroidais e não seletivos. O que que é isso? Existe anti-inflamatórios, né? Existe ANES não seletivos que estão disponíveis para venda livre. Eles são utilizados para tratar dor, inflamação da orto-artrite, da artrite reumatoide, que são dores muito fortes, são dores muito crônicas, né? Só que o problema desses anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos é que eles podem interagir com outros medicamentos. Como assim interagir com outros medicamentos? Ou eles podem estar potencializando uma medicação ou ele pode estar inibindo a medicação. Por exemplo, os anti-inflamatórios não esteroidais não seletivos não podem ser utilizados, eles podem diminuir o efeito de um anti-impertensivo. Ele pode também reduzir o nível de outros remédios para dor no seu organismo. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que tem osteoartrite e infelizmente também tem a hipertensão. Vai ter que usar o remédio para a dor e o remédio para a hipertensão. O médico vai ter que estar muito tranquilo, muito certeiro na prescrição dele porque dependendo da medicação que ele prescrever, ele vai estar aliviando a dor da orteoartrite mas vai estar o quê? O quê, pessoal? Vai estar piorando a situação da pessoa que tiver uma pressão arterial elevada que usar o anti-hipertensivo. Tá ok? Principalmente o ECA. O ANES também tem que tomar cuidado, por exemplo, para tomar junto com o ácido acetil salicílico que é um antiagregante plaquetário a maioria das pessoas acima de 45 anos utilizam para estar prevenindo infarto agudo do miocárdio. Só que se você for tomar uma medicação dessa junto com o ácido acetil salicílico você pode ter uma úlcera entendeu? Você pode ter sangramento intestinal por exemplo esse ANES não seletivo não pode ser utilizado com lítio lítio é uma medicação psiquiátrica se a pessoa tem problema psiquiátrico e for utilizar com anti-inflamatório não esteroidal não seletivo vai estar inibindo o lítio e aí vai estar como sempre melhorando a dor e piorando a condição psiquiátrica do paciente ok pessoal? Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo dormindo? Tá todo mundo dormindo? tá ok? E assim vai tá bom pessoal? Alguma dúvida? Pessoal vocês estão aí tranquilos? Wallace Marcones mais ou menos tá com dúvida em que Wallace? Tá acabando tá acabando fala Wallace tá com dúvida em que? Escreve aí no chat se você não puder falar pra ver se eu tô com o chat aberto gente tudo bem gente quem tiver com dúvida e não puder falar escreve no chat que eu tô aqui dando uma olhadinha no chat e ao mesmo tempo aqui tá bom? Depois ouço de novo ai que eu vou ouvir minha voz de novo ninguém merece nem eu aguento ouvir minha voz de novo Wallace pergunta aí meu filho e aí gente existe também né fármacos agonistas e antagonistas opióides né não sei se vocês perceberam tem opióides aqui no meu slide com acento tem opióides sem acento isso aí é o corretor do Windows porque eu coloquei um novo Windows no computador e aí tem um corretor ortográfico aí eu não sei se opióide entra na regra né de nova de situação e aí entra um opióide com acentos entra opióide sem acento eu pego o artigo tá com acento e aí eu não quero olhar a nova regra de ortografia então vocês me perdoem quando vocês virem aí algum com acento e outros sem acento tá bom? eu não vou pegar a regra ortográfica nessa hora pra saber se perdeu ou não perdeu o acento eu só sei que o Windows tá fazendo um monte de coisa aqui corrigiu um monte de coisa aqui meu que eu nem sei se tá certo se não tá certo só sei que eu tô eu tô indo no barco tá bom pessoal? perdoa o professor aí então existe né agonistas opióides que são substâncias controladas e utilizadas para aliviar o diminuidor sem provocar perca do paciente esses fármacos esses fármacos são chamados de agonistas agonistas narcóticos e existe os antagonistas opióides que são fármacos que funcionam contra os agonistas opióides por bloquearem seus efeitos e reverter a ação adversa como depressão respiratória do sistema nervoso central produzida por esses fármacos o que que é isso? existe medicamentos opióides né que dependendo da condição e dependendo do quanto for administrado pode provocar ou não a perca de paciência da consciência do paciente caso né isso aconteça existe quem? o antagonista é como se fosse o como se fosse não é como se fosse o antídoto do agonista antagonista é o antídoto por exemplo se porventura uma pessoa utilizar né um opióide e perder a consciência ter depressão do sistema respiratório existe uma medicação uma antagonista né que vai estar sendo a solução desse problema tá ok? e existe fármacos né que são classificados como agonistas e antagonistas opióides mistos são medicamentos né que atuam né como agonista e antagonista ao mesmo tempo para aliviar a dor ou reduzir o risco de reações adversas são medicamentos que vai estar ajudando na dor e ao mesmo tempo vai estar né segurando esse fator de perda de consciência de depressão do sistema respiratório entendeu pessoal? não nada desse slide você pode voltar não posso sabia sabia é porque foi rápido o agonista opióide tira dor sem provocar a perda da consciência do paciente aí o antagonista faz o contrário o antagonista o que acontece ele bloqueia o efeito do agonista então o paciente perde a consciência não às vezes o que acontece lembra quando eu falei com vocês lá no começo da aula que cada fármaco e cada organismo são únicos e ele pode em mim por exemplo eu por exemplo eu quando tomei morfina né que eu adorei que é também né derivado do ópio tudo certinho alucinou eu alucinei fiquei louca imitei ambulância dentro do centro cirúrgico né centro cirúrgico inteiro enfermeira Laona gritando né fiquei louca a minha amiga tomou e não tá nem aí né continua a vidinha como sempre eu não posso chegar perto de morfina porque eu vou enlouquecer porque em mim fez efeito dessa forma então existe né agonistas opioides que são utilizados para diminuir a dor sem provocar perda de consciência no paciente mas como cada um de nós tem né um organismo diferente um do outro você pode utilizar ele né e você pode perder a consciência se porventura isso acontecer existe quem o antagonista do opioide ah tá agora entendi por exemplo você vamos supor que eu te dei um remédio para o opioide e eu perdi a consciência você perdeu a consciência aí o antagonista desfaz isso exatamente o antagonista do opioide vai desfazer isso ele é o antigo entendeu agora foi é igual a morfina comigo todo mundo já sabe aí morfina e a ona não combinam quer enlouquecer ela só da morfina tá ok e aí existe outros fármacos né que consegue ter as duas funções ao mesmo tempo no fármaco antagonista e agonista ao mesmo tempo é como se um segurasse o outro se porventura você tomar uma medicação opioide né que seja agonista e antagonista como eles são mistos ele vai estar aliviando a sua dor e ao mesmo tempo vai estar reduzindo as reações adversas em você entendeu entendeu será que ouviu ok pessoal foi ai gente responde boa misericórdia responde ai que bom gente alguma dúvida é eu não sei se vocês perceberam que eu não eu estou dando aula sobre analgésico analgésico antigo informatório não coloquei nomes nem comerciais e não coloquei nomes nem de princípio ativo tá por quê porque essas medicações elas são de venda livre então assim a gente infelizmente não sabe como que a pessoa vai receber essas informações né ah tal medicação isso tal medicação aquilo então a gente né evita um pouco de dar né os nomes né comerciais os nomes principativos principalmente nessa aula porque não é da nossa não é da nossa orçada né a gente precisa saber né a princípio né os principios ativos o que acontece como que eu vou tratar uma alimentação que eu digo em relação a essa informação né porque cabe ao médico ou ao farmacêutico que está né prescrevendo ou mudando a receita né da pessoa para estar utilizando a medicação não cabe a nós né não cabe a nós os enfermeiros os enfermeiros tem né até o empoderamento quando é do programa saúde da família e aí existe uma lista de medicamentos que os enfermeiros podem prescrever né tá lá de acordo com o programa né programa saúde da família né existem vários fármacos lá que você vai poder prescrever né de acordo com o que for passado para você mas para isso você precisa né ser né cadastrado do Ministério da Saúde você precisa ser um enfermeiro do programa saúde da família ok então eu tô dando as classificações para vocês né que é o que realmente a gente precisa saber para que a gente possa dar um atendimento futuramente obviamente tanto os enfermeiros como os nutricionistas se tiverem né interesse enfermeiro por exemplo se for atuar numa clínica médica né com o passar do tempo ele vai saber olhar para todos aqueles grupos né de medicamentos de princípios ativos e decorar cada um deles né olhar uma prescrição medicamentosa e saber o que que é antibiótico o que que é 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 o que é o que é mas nesse momento agora eu não posso né é até desumano que vocês eu estar exigindo de vocês que vocês decorem todas essas medicações até porque é quase impossível milhares e milhares de medicamentos tá ok pessoal alguma dúvida então vamos lá fármacos anestésicos né bloqueiam a percepção da dor causam a perda da sensibilidade né permite o indivíduo se submeter a cirurgia ou a outros procedimentos médicos sem desconforto e sem dor há três grupos principais de fármacos anestésicos os anestésicos gerais locais e os tópicos tá ok anestésicos inalatórios né são entregados em cirurgias permite de modo preciso e rápido controlar a profundidade da anestesia a maioria dos anestésicos inalatórios são líquidos a temperatura ambiente os anestésicos líquidos são voláteis ou seja eles evaporam quando expostos ao ar se transformaram em gás marquem isso aí gente por favor porque quem está gestante no primeiro trimestre de gestação essa pessoa não pode ter contato com esses líquidos voláteis que evaporam no ar tá por exemplo vamos supor que vocês né enfermeiros principalmente enfermeiras futuramente vocês né comecem a trabalhar no centro cirúrgico né e no centro cirúrgico vocês vão ter muito contato com muitos anestésicos inalatórios né anestésicos estéticos gerais e assim vai é você né não pode né engravidar ou estar nesse ambiente que esses anestésicos voláteis podem causar problemas no desenvolvimento do seu tempo e o primeiro trimestre a gente sabe que é um trimestre muito delicado é um momento em que né todo o corpo né todo o organismo da criança está começando o assunto então é contraindicado né que a gestante esteja nesse ambiente principalmente no primeiro trimestre de gestação todo mundo anotou lá uma anestésico inalatório é uma anestesia geral não não é uma anestesia geral não é uma anestesia é uma anestesia que que ajuda né a outra a outra anestesia mas geralmente ela não é geral não não é não a geral ela ela é né que é colocada no acesso andovenoso o anestésico inalatório ajuda na anestesia entendeu auxilia na anestesia por exemplo na cesárea quando você acaba de fazer a anestesia quando acaba de tirar a criança né você eles te dão anestésico inalatório pra que pra auxiliar anestesia RAC ou anestesia peridural eu ia perguntar isso agora se a anestesia inalatória é só ela auxilia só a geral ou também as outras auxilia todas auxilia a todas por exemplo vamos supor que você vai fazer uma cirurgia no braço né direito aí vai pegar aqui né debaixo da sua axila tem um nervinho aqui e vai pegar vai fazer só essa parte aqui e vai anestesiar só o braço e aí durante cirurgia você tá muito falante você tá muito agitada entendeu e aí o que pode fazer fazer um anestésico inalatório pra você pra você acalmar né dormir um cadinho né dar uma acalmada e fazer a sua cirurgia da melhor maneira possível tá ok que a gente vê muito em filme né a pessoa vai coloca o anestésico a pessoa apaga aí dali você pensa que a pessoa já tomou anestesia geral né não mas tem a anestesia é feita tá intravenoso tá bom e aí anestésicos intravenosos são tipicamente utilizados quando o paciente necessita de anestesia geral por um curto período do tempo ou durante uma cirurgia ambulatorial eles também são entregados para ajudar a induzir a anestesia geral mais rapidamente ou para suplementar o anestésico inalatório um auxilia o outro na hora da analgesia tá ok e aí gente existe vários tipos de anestesias tá pessoal o pessoal de enfermagem vai ver isso muito em clínico clínica cirúrgica né lá no oitavo período vocês vão ver clínica cirúrgica né os tipos de anestésicos né os tipos de anestesias que a gente tem existe uma tabela de anestesias existe uma tabela para saber como que o paciente está após anestesia ok o pessoal de enfermagem pode ficar tranquilo que vocês vão com certeza chegar a anestesia geral anestesia peridural anestesia a RAC vai estar tudo explicadinho na parte clínica cirúrgica ok pessoal anestésicos locais né são anestésicos administrados para impedir ou aliviar a dor de uma área específica do organismo né além disso esses fármacos são com frequência utilizados como alternativa de anestesia geral para pacientes idosos ou debilitados existem pacientes que não aguentam anestesia geral por que que não aguentam anestesia geral é porque a maioria dos anestésicos né causa uma depressão respiratória muito grande né há uma diminuição respiratória muito grande e aí né tem pessoas que não resistem a essa a esse problema e aí muitas das vezes né dependendo da cirurgia e aonde é o local da cirurgia né é escolhido um anestésico local né para que você possa fazer essa pequena cirurgia nesse paciente às vezes a pessoa fala assim ah meu avô o médico falou que tem que fazer cirurgia mas falou que ele não aguenta a cirurgia ou não aguenta a anestesia por que? porque a cirurgia às vezes é uma cirurgia de grande porte e aí vai ter que estar né realmente bem anestesiado local onde vai realizar a cirurgia né e os anestésicos eles né infelizmente dependendo da quantidade que vai ser administrada causa uma depressão respiratória ou seja uma queda respiratória muito grande na pessoa e aí a pessoa pode ter uma queda respiratória e não voltar por exemplo se você se de acordo com o Ministério da Saúde a incursão respiratória por minuto é de 12 a 18 incursões respiratórias por minuto a pessoa pode respirar 5 incursões respiratórias por minuto 7 incursões respiratórias por minuto e aí cai a saturação de oxigênio e aí começa a ter falência dos órgãos por falta de oxigênio no organismo entendeu pessoal então aí o que acontece muitos dependendo do local da cirurgia pegam como alternativa a anestesia local para poder fazer a cirurgia ou em pacientes idosos ou muito debilitados ok e aí existe dois grupos principais anestésicos os fármacos amida que utilizam nitrogênio na cadeia de molécula e os fármacos éster que utiliza o oxigênio na cadeia da molécula para estar auxiliando na analgesia ok analgesia anestésicos tópicos são aqueles que são aplicados diretamente na pele íntegra ou membranas e ou membranas e mucosas tá alguns anestésicos tópicos são injetáveis tipo lidocaína né é existe analgésicos né do dentista por exemplo né que são analgésicos né tópicos que vão estar aplicados sendo aplicados na gengiva né é eles são muito eficazes e tem pouca absorção sistêmica ou seja vai ali aplica diretamente naquela pele íntrica ou na membrana ou na mucosa alivia a dor faz o procedimento você vai ficar se for o no caso do dentista você vai ficar com a impressão de que você tá com um lado da boca maior do que o outro mas é só impressão geralmente você não tá né e daqui mais ou menos uma ou duas horas passou a sensação acabou o milho acabou o pipoca você não tá sentindo mais nada e seu organismo tá muito bem obrigado não vai causar depressão respiratória não vai causar nenhum outro tipo de reação adversa tá bom pessoal e aí gente chegou o momento né que eu botei esse ponto aqui que eu preciso que vocês peguem a apostila de vocês não sei se vocês perceberam lá no final né eu coloquei as principais reações adversas dos medicamentos né reação as adversas dos saliciatos né que estão aqui é desconforto gástrico náuseas vômitos tendências sangramentos né e eu coloquei cada um de uma cor gente é reações adversas dos não esteroidais não seletivos né podem causar efeitos gastrointestinais indesejados né é diarreia tontura sonolência sangramento tá ok pessoal reações adversas agonistas opióides né se você porventura for usar um opióide o que que você pode ter né de reação adversa a principal reação adversa de um opióide é a constipação intestinal se porventura você for fazer uma cirurgia se você for fazer algum procedimento em que você vai ter que utilizar o ópio né com o princípio ativo farmacológico avise ao seu médico que você tem problema com constipação intestinal porque se você não tiver você vai ter e se você tem vai ser agravado né caso você faça o procedimento né com com esse tipo de anestésico tá ok pessoal então tem que fazer tem que estar avisando tudo certinho e aí tem aqui reações adversas né aos inalatórios né pode causar confusão mental né circulação hipotermia que é né frio né muito frio tá ok mais alguma dúvida pessoal pessoal mais alguma dúvida e assim acabamos a matéria de farmacologia né alguém tem alguma dúvida eu vou botar aqui no Lauana a V2 vai ser toda a matéria da V1 mais essa de hoje como é que vai ser não a V2 vai ser a matéria do dia 20 do dia 23 do 5 até hoje eu acredito que seja fármaco circulatório do sistema circulatório farmacologia cardio né vou dar uma olhada aqui eu vou botar aqui agora pra vocês acredito que seja a farmacologia cardio porque a gente ficou uns dois leio duas aulas falando sobre ela é vai ser a farmacologia os antilipêmicos né dor e esses quimioterápicos que eu passei aqui pra vocês a a a a V3 né que é que é a matéria toda ok então tá a V2 cardio antilipêmicos dor e quimioterápicos a V3 tudo a V3 tudo assim acho meio difícil alguém ficar pra V3 espero que não né porque não é possível meu Deus com tanta atividade com a prova sendo realizada desse jeito que tá sendo realizada pelo amor de Deus é possível que alguém fique gente eu tô procurando aqui é tanta coisa salva aqui cronograma farmacologia é todos tiveram contato com tá todo mundo nesse grupo de farmacologia aí porque a impressão que eu tenho que esse grupo é um grupo fora do grupo que a faculdade fez é um grupo que a gente fez alguém criou e e a gente entrou porque eu não percebo mensagens da faculdade nesse grupo eu percebo que esse grupo tá só a gente mesmo todo mundo já viu tudo certinho tudo direitinho cronograma alguém tem alguma dúvida no cronograma isso hein então o grupo foi um grupo criado por foi eu que até supus a criação do grupo com você numa aula e a coordenação da faculdade não tem acesso né no caso são só os alunos e você mas todos os alunos que fazem a aula estão no grupo a não ser aqueles que ocuparam por sair entendeu então eu acredito que todo mundo tem acesso ah então tá então gente alguma dúvida aqui atividade fármacos cardiológicos amanhã eu vou estar enviando a resposta pra vocês pra vocês terem a resposta tá bom atividade quimioterápica né tem o anexo aí da pochila de vocês aí né como é que é pra fazer lauan oi sobre essa atividade quimioterápica é só mesmo pra enviar pra você conforme a norma bnt né não atividade quimioterápica é pra responder do jeito que eu pedi pra responder lá a da norma bnt é o desafio a quimioterápica não precisa de introdução não precisa de desenvolvimento de nada disso entendi tá o que precisa de norma bnt tudo certinho assim eu coloquei ó quimioterápica abri aqui de novo quimioterápica é só responder e encaminhar pra você com a resposta isso exatamente se quiser tá o desenhozinho aqui bonitinho também fique à vontade tá vendo a pesquisar a atuação dos fármacos nos parasitas fungos e protozoários né pesquisar se é da mesma forma que acontece tanto na bactéria quanto no vírus tá ok tá ok não é pra pesquisar nome não tá pessoal tá não é pra pesquisar nome é pra pesquisar isso aqui a atuação como é que eles vão estar atuando no protozoário como é que eles vão estar atuando no parasita no fungo tá gente tá todos esses trabalhos todos são pra ser feitos com o mesmo grupo do anterior mesmo grupo show e naquele e naquele mesmo esquema pessoal não fez não participou por favor me avisa né quem carrega né pessoa nas costas quem carrega coisa na costa é caracol né tartaruga que tem a casca dura tá não fez o trabalho avisa professor não fez o trabalho professor não fez o trabalho com a gente com a gente não tá ok e aí esse trabalho aqui vai valer quatro pontos tá vendo a atividade com fármacos de dor que eu já enviei pra vocês vai está valendo três pontos e aí eu pedi pra vocês enviarem até o dia 14 do sete deixa eu ver se é isso 14 do sete pedi pra vocês enviarem até 14 do sete e o desafio né é esse tema pra todos né a entrega dia 20 do sete né mesmo grupo normas ABNT de formatação trabalho com introdução desenvolvimento conclusão o grupo irá escolher um participante para realizar um vídeo explicativo tá pessoal e aí esse vídeo explicativo pessoal é de 5 a 10 minutos não mais do que isso pelo amor do Cristo tá é de 5 a 10 minutos explicando a temática enviar para o meu e-mail o trabalho escrito e o vídeo fazer slide é opcional o que que é isso ah eu vou eu sou né a pessoa que vou apresentar no meu grupo ah eu quero fazer um slide para estar apresentando o slide né do meu trabalho então eu né que faço parte do meu grupo vou fazer o slide vou apresentar e vou enviar junto com a Ana apresentação junto com o slide e aí então você pode escolher se você vai mandar o vídeo apresentar ou independente da apresentação no dia você tem que mandar um vídeo não não vai ter apresentação no dia vai ter só que mandar o vídeo você só vai mandar o vídeo o vídeo e o trabalho escrito show o que é o que vai ficar na escolha de vocês é a questão do slide por exemplo ah eu quero igual o outro também o outro também o slide era opcional mas teve gente é porque geralmente quem fez slide é quem apresentou porque se vai passar o vídeo não precisa passar o slide junto né já vai falar no vídeo é mas aí tem como falar tem gente que gosta de fazer um slidezinho fazer um negócio assim mais arrumado né mas cheio de frufru ou acho melhor porque né fica mais fácil pra dar aula realmente eu preciso aparecer tem obrigatoriedade em pôr a carinha no vídeo é bom botar a carinha no vídeo por isso que eu deixei o participante à vontade né tipo assim tem um grupo quem é que vai estar toda produzida maquiada no salto 15 apresentando o trabalho não não alô gente é quem manda aqui pelo computador pra mim eu dou uma engolida uma dica pro pessoal que for gravar o vídeo pra não ter aqueles problemas na hora de mostrar é baixar a resolução dos celulares tá ah legal principalmente do iphone que o iphone vai ficar coisa de gigabyte e aonde que abaixa a resolução em configurações a configuração da câmera a configurações da câmera nem eu sabia disso é por isso que meus vídeos não rolam tá ok pessoal vai na dica aí do colega então a pessoa que for escolhida para apresentar o vídeo tem que botar a carinha no vídeo tá tem que estar explicando o trabalho por isso que tô deixando à vontade pra né e escolher ah quem que vai fazer ah sou eu beleza vai fazer aonde vou fazer lá em pureza vou fazer em São Fidelis vou fazer na praça vou fazer na nova rodoviária de São Fidelis que tá um luxo aí já é com vocês tá bom pessoal só não pode fazer de pijama aí já é demais é em relação a prova alguém tem alguma dúvida alguém quer que eu responda alguma coisa querem as respostas ou acho que tá tudo bem tudo tranquilo hum vamos lá peraí pergunte é a prova tá todo mundo vendo aí tá sim então aqui é baseado na imagem explica a distribuição das drogas no organismo explicando a farmacocinética e a farmacodinâmica gente era pra explicar o mecanismo dessas drogas de como funcionam as drogas a farmacocinética faz o que no nosso organismo como é que a droga é distribuída no nosso organismo através da farmacocinética e a farmacodinâmica como é que ela vai estar atuando né no nosso organismo era isso que eu precisava de resposta teve gente que confundiu uma com a outra teve gente que confundiu uma com a outra teve gente que colocou farmacodinâmica como farmacocinética e farmacocinética como farmacodinâmica entendeu teve gente que confundiu vocês ainda tem dúvida o que é farmacocinética e farmacodinâmica pessoal fala aí pra mim mas assim mesmo o pessoal confundindo eu considerei porque eu percebi que foi realmente uma confusão de escrita alguma coisa assim que eu fui se gente botou direitinho mas na hora de colocar confundiu um com o outro e aí eu fui considerando pessoal Laona a gente não consegue ter acesso a nossa prova não agora que você já corrigiu acho que não eu não entendi nada que estava na imagem aí fiquei preocupada que relacione com a imagem se a imagem estivesse falando de uma via de acesso específica deu muita dúvida essa imagem sério eu botei a imagem justamente pra facilitar deu dúvida a imagem porque aqui tem um cérebro aqui tem um rim aqui tem metabolismo aqui tem uma célula né com várias com várias substâncias aqui pequenininha entrando aqui tem um outro um outro composto celular e aqui tem a imagem de fármacos né que deu a entender que eram fármacos né então como é que esses fármacos estariam atuando nos diversos organismos lembrando que né a fármaco pegar aqui a poxão vou botar direito pra vocês verem a fármaco cinética envolve as áreas de absorção distribuição metabolismo excreção do fármaco e a fármaco dinâmica são os efeitos bioquímicos dos fármacos no seu organismo e seu mecanismo de ação é basicamente isso que eu precisava que vocês me explicassem a fármaco cinética as vias de administração aonde que ocorre a absorção a distribuição eliminação por onde? pode ser por via por intestino pode ser por via urinária tem medicamentos que são excretados pela pele como o complexo B a fármaco dinâmica é dizer o local de ação o mecanismo de ação qual o efeito esperado naquela daquele daquele medicamento ali praticamente é isso na verdade eu achei eu falei assim gente vou botar uma figura para ver se facilita para eles não achei assim eu que entendo da situação porque as vezes é aquilo a gente olha uma figura e pensa enfim eu achei que iria facilitar a vida de vocês então agora na segunda prova eu não coloco mais figura nenhuma e aí o que acontece eu precisava só que vocês me explicassem isso como é que funciona a distribuição as vias de administração teve gente que fez isso teve gente teve mais de 10 pessoas que conseguiram escrever a mesma coisa igualzinho vocês tem que ver a coisa mais linda do mundo sincronismo maravilhoso teve pessoas que conseguiram escrever iguais teve pessoas que escreveram tão bonitinho e eu falei gente que gracinha gente explicou tão direitinho e aí conseguiu explicar totalmente diferente do que estava escrito na apostila mas explicou de uma forma tão elegante tão bonita que o que eu precisava era isso que vocês dissessem para mim como é que funciona a farmacocinética e a farmacodinâmica no organismo em pessoa tá aqui nesse venenos do prazer a figura também deu confusão hein pessoal não não né aqui eu precisava que vocês falassem daquele sistema de recompensa cerebral né os centros acumbis né e precisava que vocês pelo menos falassem desse desse sistema de recompensa né que a maioria dos venenos do prazer agem no sistema de recompensa o sistema cumbis de recompensa e aí teve pessoas que explicaram que libera né dopamina e que e que isso né é causa uma sensação de prazer e quanto mais né você dá tem essa sensação de prazer mais o seu cérebro quer o seu cérebro começa a ficar dependente e aí o seu organismo a partir de um determinado momento não responde mais a estímulos né naturais só a estímulos químicos foi muito tranquilo o que de repente deu uma confusão na galera aí foi essas interações entre fármacos e nutrientes né com três exemplos e aí tem os exemplos tem os exemplos físicos físicos patológicos né eu precisava desses exemplos mas mesmo assim eu considerei bastante coisa por mais que a pessoa não colocasse né eu considerei né que colocou algo parecido cada questão dessa valeu dois pontos caso vocês né tenham percebido né dois 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 aqui era pra você fazer um resumo parafraseado dos fármacos disponíveis para o sistema gastrointestinal era pra você falar pra mim quais são os fármacos gastrointestinais e qual a função deles teve gente que respondeu com cinco linhas e ganhou dois porque conseguiu responder o que precisava teve gente que respondeu com dez linhas e também ganhou dois teve gente que na hora do desespero de copiar copiou a resposta do cinco e do seis a mesma coisa teve gente que respondeu a pergunta seis no cinco e respondeu a pergunta cinco no seis né teve isso também e explique resumidamente os principais fármacos utilizados no sistema respiratório era a mesma pergunta da de cima era você falar pra mim quais são os fármacos mais utilizados né broncodilatadores né mucolíticos pectorantes e colocar qual era a função deles só isso a questão era só essa a grande confusão maior foi na primeira pergunta ou deu confusão no resto aqui também hein pessoal qualquer coisa pessoal se vocês tiverem muita dúvida em relação a a prova vocês podem pedir uma revisão de prova né pra gente dar uma uma olhada né eu não sou não sou perfeita eu sou passível de erro mas as questões estavam muito simples assim não tava nada mirabolante pra eu errar na correção não é claro que a pessoa por exemplo eu perguntei sobre fármacos respiratórios na pergunta seis né e perguntei sobre digestivos na pergunta cinco ah gente desculpa mas eu não vou considerar a resposta não tem como considerar você colocar duas respostas iguais tem gente que colocou duas respostas iguais sabe tipo assim do trato gastrointestinal pá aí colocou certinho aí quando chegou respiratório e botou igual sabe ou de repente teve pessoas que fizeram uma cópia fidedigna da prova do outro e ainda conseguiu copiar alguma coisa errada não sabe tem coisas que infelizmente não dá pra levar agora qualquer outra palavra colocada qualquer outra coisa escrita ali que desse pra entender que você estava entendendo pra mim tá beleza por isso que eu gosto de prova escrita se eu botar uma prova uma prova uma prova de marcar é pior é pior pra vocês não é pior pra mim não porque a maioria das minhas provas de marcar até distância quando é um desastre porque quando um pega pega todo mundo aí de 30 alunos 25 erraram a mesma questão e só 5 acertaram entendeu então eu prefiro botar uma prova escrita porque dá a possibilidade de vocês escreverem com a palavra de vocês no jeito de vocês e ganhar ponto em cada vírgula cada sintese só ficou realmente com nota baixa alguém que de repente ou eu posso ter errado obviamente porque eu não sou perfeito então posso ter errado e eu posso rever não tenho problema nenhum com isso esquenta a cabeça em rever nota entendeu pede uma revisão de prova que eu faço de boa bom alguém ficou com mais alguma dúvida só que vai demorar um catinho pra fazer a revisão de prova vai ter que mandar pro coordenador e o coordenador mandar pra mim e aí eu vou todo toda a paciência do mundo e faço a revisão de prova simples de repente eu errei em alguma coisa eu não tenho vergonha ir lá e botar a nota nota de vocês melhorar a nota de vocês ou de repente eu posso descobrir que eu corrigi errado como já aconteceu teve a revisão de prova e aí quando eu fui corrigir eu percebi eu só tirou a nota menor do que antes mas acredito que não vai ser o caso de vocês quem tiver alguma dúvida tiver algum problema pede uma revisão de prova a professora não fica chateada não ligo faço tranquilamente e aí a gente vê se porventura eu tiver errado com certeza eu vou consertar graças a Deus isso aí eu não tenho problema com isso eu já não posso errar na minha profissão pelo amor de Deus na minha profissão com paciente eu não posso errar não porque se eu errar dá problema dá óbito dá lesão mas se se eu errei com vocês na correção e se eu puder corrigir eu corrijo de boa de boa mesmo gente se quiser a gente faz uma revisão tá bom quem se sentir prejudicado pede manda mensagem lá pro coordenador fala assim a professora Laona falou em aula que quem se sentir prejudicado na prova quer pra mandar uma mensagem pro coordenador e aí o coordenador manda um e-mail pra mim e aí eu faço com todo o Brasil do mundo uma revisão de prova e aí se eu tiver errado se tiver errado eu mudo a nota e não tem problema tá bom pode ficar tranquilo que menor que tá não tá mas aqui no caso de vocês é tipo assim cara sabe que de uma turma de 54 alunos só 3 a 4 ficar com nota abaixo da média a maioria a maioria de vocês alcançaram a média uma média alta não ficaram com média baixa a maioria eu tô até olhando aqui minha lista eu tenho uma lista enorme aqui né que tá aqui na minha mão e assim a maioria de vocês ficaram com nota boa muitas notas iguais né principalmente as notas boas né as notas de 9 pra cima muitas iguais né mas aí tem umas tem umas coincidências aí nessas notas né mas de resto a maioria delas tem uma coincidência muito interessante ok pessoal alguma dúvida ovo de Deus ovo lindio alguma dúvida não não Ivan tudo bem Ivan tudo bem tá melhorzinho você tava meio caidinho semana passada é não é hoje vai melhorar vai melhorar vai melhorar eu tô com mais uma pessoa contaminada na minha equipe tá bravo gente o pessoal tá brincando o pessoal tá brincando tá aqui com 16 mortes é né é minha família daí tem uma pessoa que morreu aí ontem e a minha mãe estudou com ele eu não sei qual o nome dele esqueci doutor Genu isso 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 mamãe estudou cientista é mamãe estudou com Genu aí no Fidelense eu acho ou no Barão de Macalubas não sei ela ficou triste a beça e eu tô com mais gente infectada na minha equipe tá bravo as pessoas out הא� eu tô ame eu sou eu eu pu 150 po Acabou, gente Travou O que que houve Acho que foi a internet dela Coronavírus Acabou Será que acabou? Será que pode sair? É, porque ela já estava no Finalmente, na verdade, né? Acho que não ia falar Mais nada, não Creio eu A internet dela travou Começou falando coisa demais A Maru abriu a boca? Gente, é da turma de nutrição Problemática Olha eu aqui Problemática nada Gente, ela vai voltar Não vai Aí eu vou sair Ela já falou tudo Já falou a V2 A aula é até 10 horas Vou sair também Também vou sair Bom, tá gravado Então, já sabe que ela não tá aí Então, acho que o geral pode sair, né? É isto Lex que Lex Acho que tava visto também, né? Sayonara E vamos de boa noite Boa noite Boa noite Beleza Gente, tá estudando? Vamos ver agora Beleza 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 Tchau. 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 Tchau.